A médica moçambicana Yasmin Moussa está no Brasil há quatro meses. Veio aprender técnicas de neonatologia, o ramo da medicina que cuida de recém-nascidos, no Instituto Fernandes Figueira, no Rio de Janeiro. É preciso ter muita força de vontade, muita coragem e é um sacrifício muito grande. Não é fácil deixar a família, principalmente filhos e marido, que fazem tudo para nós. Mas é uma vontade muito grande que eu tenho de aprender coisas que eu não sei e tentar com isso melhorar a qualidade da assistência do ser nascido no meu país. Receber pessoas também de países diferentes, isso também ajuda a ver o nosso país com um olhar diferente? Ajuda muito e até acho que a gente até brinca, a gente tem várias Áfricas dentro do Brasil e a gente não se choca em determinadas coisas. Nós temos uma médica que provavelmente vai ser a futura chefe do berçário de lá, está se preparando e vai ficar um ano com a gente. Então nós temos um programa para ela, para já começar a capacitar. É uma coisa fundamental a capacitação do recurso humano, do staff africano. Médicos do Rio de Janeiro também foram a Moçambique conhecer a neonatologia do Hospital de Maputo. É a gratificação que a gente tem de ir trabalhar no local e realmente deixar uma mensagem, ajudar o serviço. Fora a experiência pessoal, a gratificação pessoal de estar fazendo isso tudo. Foi muito interessante. O Moçambique está como a gente estava quando eu comecei a trabalhar aqui há muitos anos atrás. Eles estão precisando realmente de ajuda como nós tivemos aqui com outras entidades. Tem um impacto enorme na morbe e mortalidade do recém-nascido relacionado ao conhecimento que a gente passa, não só o conhecimento teórico, mas o conhecimento da prática. Como fazer? Como fazer da forma que eles podem, não da nossa forma aqui. O treinamento dado pelo Instituto Fernandes Figueira, profissionais de saúde materna de Moçambique, faz parte de uma política externa de cooperação entre Brasil e África. A Agência Brasileira de Cooperação coordena mais de 120 entidades brasileiras que atuam no continente africano em áreas como agricultura, educação, saúde, meio ambiente, transportes e energia. Na área da educação e da saúde, a supervisão é da Fiocruz, que já montou um escritório de representação internacional em Maputo, capital de Moçambique. Temos um mestrado em Angola para formar os primeiros líderes em saúde pública, um mestrado em Moçambique, que já está quase no final, para formar a liderança de laboratórios. Nós temos também a ajuda na clínica, principalmente de doenças infectoparaditárias e de pediatria, quer dizer, de saúde da mulher e da criança. Nós temos, por exemplo, um trabalho já há dois anos, que nós estamos ajudando a fazer uma fábrica pública que pertence ao governo de Moçambique. Ou seja, uma série de produtos que nós fazemos aqui, nós estamos transferindo tecnologia. Além de Moçambique e Angola, o Brasil também desenvolve projetos de cooperação técnica em diversas áreas, em parceria com os governos de Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Burkina Faso, Costa do Marfim, Nigéria, Argélia, Marrocos, Quênia, Camarões, Libéria, Gana, Benin, Tunísia, Senegal e Togo. O investimento do governo brasileiro é de 4 milhões de reais durante o ano de 2009. Recursos que vêm do Ministério da Educação, do CNPq e do Ministério da Saúde. Existe um esforço mundial, dado a tragédia humanitária, basicamente, eu diria, o verdadeiro genocídio que nós encontramos em alguns países africanos por causa da AIDS, das doenças negligenciadas que lá estão presentes, por causa da violência das guerras civis. Então o Brasil tem interesse em participar desse esforço mundial.